Vamos com a primeira informação, vamos falar sobre fraude em laudos médicos. Quem está fazendo essa denúncia é a própria Secretaria Municipal de Trânsito. A Polícia Civil deflagrou uma operação para combater crimes. Após uma denúncia feita por servidores da Secretaria Municipal de Trânsito, encaminhada à Polícia Civil, um esquema criminoso foi descoberto durante a operação. Os suspeitos estão sendo investigados por estelionato, falsificação de documento público, corrupção passiva e associação criminosa. Isso foi identificado a partir de levantamentos internos feitos pela Secretaria Municipal de Trânsito, onde eles verificaram que nos processos de renovação da concessão de mototáxi tinham atestado os médicos suspeitos de falsidade. Os laudos médicos falsificados seriam exames físicos e psicológicos para a atualização da concessão do trabalho de mototaxistas. E ao tomarmos conhecimento, já imediatamente fomos fazer levantamentos, verificamos que esses atestados estavam em nome de médicos que ou já não residem mais no estado de Rondônia há algum tempo, ou até de médicos que já faleceu. Então, com esses indícios de falsidade, nós demos continuidade, identificamos os mototaxistas beneficiados pelo esquema e também os suspeitos de estarem comercializando, ou seja, que venderam para eles esses atestados. Ao todo, 15 pessoas foram identificadas durante a sua operação. Entre as pessoas que estariam comercializando esse laudo falso, uma servidora municipal da saúde e mototaxistas já beneficiados com o crime. A nossa auditoria interna iniciou, vai continuar os processos, todos os processos internos serão analisados, visando única e exclusivamente a segurança da população. No fim dessa situação, o que nós buscamos é que quem preste serviço público para a população tenha a qualificação necessária exigida por lei. O vice-presidente do Conselho Regional de Medicina explica que as assinaturas e carimbos usados na falsificação desses laudos são de médicos que não têm envolvimento nos crimes. Os médicos também estão vítimas, porque são pessoas que utilizam carimbo de médicos que existem, se passando por médicos, mas na verdade os médicos não atuaram nesses casos. E esse caso que aconteceu lá é um caso pontual, isso acontece em outras juntas, junta médica do Estado, junta médica também do município. Então sempre que tem algum interesse dessa pessoa, seja para receber algum benefício, seja para afastar, para aposentar, a pessoa tenta realmente apresentar um documento falso para poder chegar naquele objetivo que é apostadoria, dinheiro, seja o que for. Não adianta, uma hora o crime é descoberto e você é responsabilizado. Nunca compensa, gente.